Olha só quem tá sentado na cadeira do dentista! O Murilo! Depois do pequeno acidente do Murilo, ele veio fazer um raio-x aqui no consultório do papai pra gente poder ver o que aconteceu com aquele dentinho dele, né Murilinho? Pode botar o teu bracinho pra baixo, meu amor, pode botar o bracinho pra baixo É que o Murilo vai tirar um raio-x Ele vai fazer um raio-x aqui Agora são quase sete horas da noite, eles saíram da escola e o papai terminou o expediente aqui e a gente tá fazendo o raio-x no Murilinho pra ver como está o dentinho dele depois do dodóizinho que ele fez, né Murilinho? O Murilo tava brincando com o Marcelo, aí ele veio correndo e a gente não sabe se o Marcelo não empurrou o Murilo na brincadeira e ele bateu com a boquinha aqui nesse canto, olha só Olha, o papai vai fazer um raio-x no Mani A gente vai ter que sair da sala pra gente não ser exposto aos raios que se a gente não precisa a gente vai se poupar Vamos lá pra fora É o seguinte, ó, Matheusinho A gente não pode ficar lá enquanto tem o raio-x, tá? No trabalho do papai é proibido fumar É proibido fumar aqui no trabalho do papai, né? É proibido fumar mais tudo porque não vai ter aparelho Ele trabalha muito Olha o barulhinho do raio-x Acho que já deu Será que já deu? Pode ir me filmar Oi, filha A molequinha tá de aparelho Sim, ó, o papai tá tirando o raio-x do Murilo pra gente ver o que aconteceu com o dente dele aquele dia que ele se machucou, né? Agora vamos ver o resultado A gente tá aqui na sala de espera do consultório do papai O Murilo já terminou? Pronto, Murilinho Tá brincando com isso aí do pai? Não, isso não é de uma pessoa não é maior do que o tamanho de verdade Tu veio brincar com os brinquedos do papai? Tu também veio brincar com essa coisa essa boca aí do papai? Essa boca O Matheusinho também quer deitar na cadeira do dentista, amor? Ô Não é pra ficar brincando na cadeira do pai? O que o pai falou, Murilo? Tu gostou de saber onde é que é o trabalho do papai, Marcelo? Tu nunca tinha vindo aqui, né? Nunca tinha vindo aqui Olha, agora o pai vai te explicar o que aconteceu Viu que tem dois dentinhos aqui? E dois dentões lá em cima? Sim Aqueles dentões são os dentes permanentes que vão nascer depois que esses pequenininhos caírem Não tem nada de anormal Não? Não tem o princípio do certo E ainda vai demorar pra trocar o dente do dia Porque a raiz tá muito grande A raiz não formou, né? Do outro ainda Então a raiz do dentinho dele ainda tá bem firme Olha o dentão lá atrás Ainda vai demorar pra cair Não prejudicou em nada, então, papai? A princípio não Agora a gente tem que acompanhar O dente não mudou a cor Então a princípio não tem necrose Não tem nenhum abscesso Então tá tudo bem Ai, que bom, papai Ufa! Então, Murilinho Tu não teve nenhum problema O teu dentinho não teve problema nenhum, tá? Ufa, meu amor Vamos pra casa? Vamos pra casa agora, galerinha? Agora os tesourinhos estão fazendo os seus teminhas Já estão de pijama Hoje é dia 3 de abril 030419 Ai, amorzinho de mãe Coisa mais fofinha Isso, 030419 Vamos fazer as suas tarefas E a Moniquinha hoje não precisa fazer tema Porque ela teve passeio na escola E ela não teve aula daí Então ela não tem tema pra amanhã Já tá um tema de ontem feito pra amanhã Eu tô pintando o O Tá pintando o O? Tá pintando o O? Eu esqueci de pintar esse pedaço do ECO Tá cortando as letrinhas do teu nome? É? Tá cortando as letrinhas do teu nome, amor? É A Moniquinha já tá prontinha Ela não precisa fazer tema Agora os temas já estão feitos, né Murilo? Já terminaram tudo E agora vamos dar um tchauzinho aqui então Meu amor do dentinho saudável Tchau Até mais Tchau, Matheus Tchau, Matheus Tchau, Marcelo Tchau, tchau Vai Faz Tchau 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 Faz de novo pra mãe filmar Tchau, Murilo Tchau, Moniquinha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti